Esmã! Esmã! Grande galera, prepare-se em paz! Para transformar iguais e rivais E converter comunidades pobres em praças de guerra Quanto mais sangue, mais audiência para televisão Mais filhos da puta e leite Mais dinheiro para a indústria do medo Para a indústria funerária Mais lucro para a medicina de guerra exercida nos hospitais públicos Mais unidades carcerais inauguradas Mais lote de armas e viaturas entregues Mais abono salarial para PM, para civil, para delegado Mais bens e propriedades para advogado, promotor e juiz Quanto mais informação, menos motivos para a revolta Mais conformismo com a familiarização Com a miséria epidémica Com as bigalhas do assistencialismo Com aprisionamento em massa da população parente Com as cracolândias Com os esquadrões da morte da polícia Com o modelo governamental de pacificação Que produz a cifra anual de quase 60 mil atestados de óbito Os veredites parciais não são por acaso Os enterros coletivos na periferia não são por acaso Os analfabetos funcionais não são por acaso As crianças soldados não são por acaso As crianças prostituídas não são por acaso A concentração de renda não é por acaso A política e fraude financiadores de campanha não é por acaso Cada formenor hediondo do nosso massacre Foi brevemente, milimetricamente arquitetado pelos carniceiros de elite Podemos incêndio a ônibus Mandar o comércio abaixar as portas Fazer ribeirões e presídios Fazer passeados contra estados genocidas E até metralhar pro pés Em retalhação a chacina diárias Promovidas por policiais de Tocanígia Que mesmo assim A produção em série das nossas lágrimas jamais será cessada Enquanto favelado enxergar a matinação burguesa Que moem fedosamente a carne dos excluídos Homens e mulheres serão asfixiados no transporte de presos Portos continuarão amontoados nas cabeças de rabecões Portos seguirão empilhados em quintais e instituto médico legais Pessoas devido a quantidade de melanina em condição social Ainda terão seus nomes escritos em autos de resistência a fúnebres Enquanto favelado no acordado entre nós e da classe dominante Em passão de ações alcooses e a cobrar aquilo que é seu por direito Continuaremos sendo a matéria-prima da mais produtiva estação Continuaremos sendo a matéria-prima da fantástica fábrica de cadáver A matéria-prima é extraída Adolescente que da vida Escrita pelas pornografias Pinta das fontas televisivas É escoltada na primeira infância Os galpões de privação Os neurônios em formação Serem destroçados pela inanição As caminhentos e salas de polares É brutalmente exportada A tortura nos deportatóricos Ser detecível em ciária Precursos do ódio Infericível Intomete a botão do mundo Ganha um selo de igualidade Para a poesia da garganta Quero ouvir o GF Na linha de produção Na fantástica fábrica de cadáver Quando favelada é um produto criado Pra atirar e morrer em combate Na linha de produção Na fantástica fábrica de cadáver Quando favelada é um produto criado Pra atirar e morrer em combate A criação da classe a Reduzindo-se a explosiva Pra pegar entre os estombros do caixas Notas negues pintos de tinta Outra nota pros domingos são gregos E a segunda virtuosa São a liberação de corpos Tatuados são gramas de pó durar Que é por um fim de uma história Mas a bebida Esse instruindatório Com a guia de sepultamento E um adestado de óbito Desenvolvado de validade Deixa uma urna cercada pra autores Pra serem descartadas como um dejeto Uma cova sem ar de flores Que isso tome Na linha de produção Que a fantástica fábrica de cadáver Quando favelada é um produto criado Pra atirar e morrer em combate Na linha de produção Que a fantástica fábrica de cadáver Favelas é um plano do dia Pra atirar e morrer em combate Distrito Federal é o local Essa é a fantástica fábrica de cadáver Eu quero ouvir a favela numa só voz Essa é a forma de encontrar a justiça social Mas também tem votação Se já falou o poder ser quitado pelo helicóptero Era de troca mil anos por tecido micrófono Somos matéria-prima, não entrou-se no estatal Hoje não é forma do barilho e processual Cinquenta mil difuntos, só essa já apresentada Por que o homem se ditata do índio, a morte de causa ignorada Suas cabeças é que você parece uma que dá Seu corpanteiro é de crime do GAP Se não se dá a meia criminalista do Sundão Flamina tantos ovos, só tem mais claros E a defunção são de forcados com a cifra da dirigência Que cobre a lei do apatio e foco de resistência E as mãos de dão pra alguém pra acabar valorizado Pela graça do recorde de sangue coagulado Sua procura de prazer dentro do santo pédica Que acerta o puta azul, mais um da médica Quanto mais boleta, sopem a mente e riqueza da venda Com as fãs perdidos, pra bem loterem, pra telas rígicas Pra confor, terror, ele esquece Confeixamento azul, garagem com chão E a canaça do precisado reclame, posso ir partir Detalhes com balote, no duplê da mara Vem termino 5-7 na versante É de jo pra caldeira, tá contando, tá contando, tá contando, tá contando A catacá, o sistema vai modelar A batéria-prima sem valor, a polícia desfigurar Pra barro, a palco, o cac, o cio, o anti-aéreo Eles vão das corações, o peste vai até o cilindério E a catacá, o sistema vai modelar A batéria-prima sem valor, pra polícia desfigurar De vassoura ou M2, interna no empate Solucionando a fantástica fábrica de cadáver Da hora quando o boy é confundido Pela taxa, uma esperentificação dos seus demônios Guardados Não fará piúma por sua perda Cumprirá a ordem do seu marido Cumprirá a cabeça O banho é pede o desarmamento da periferia Só que os farinhos mentais Proteja a burguesia As armas que nem se frias que reviviam em canal São as vidas que vigiam Torre empresarial Qual o sentido do meu arsenal? Musical! Confido no setor, só basta se cala industrial Vai até ficar pontioso Um barrabo de amanhã Que vai limitar os passos do coronel viradão É o curso ao fim vai seguir se educando Pra mandar ver semestre o corretista Passar todo o sistema E avançando o buzão irritado Vai marchar contra o genocídio E esse dança se dá a favor Corgância e frigo não vem Que o país vai voltar Na liderança de programa de fogo Deficiência dolosa Não pedindo Romão Gomes Cumpre pena de um ano O D.K. tá excluído Ainda resfriando Henrique Padre Sem corvar e a montadora Fazer escurona Tem colocado o trade Por metralha grana E com a bola Sari Tá tanta produtividade Pra avançar Seu abogado e faz também Já se acertar O sistema vai modelar Matéria-prima Sem valor a polícia de segurança E passaram o M2 Entregam no empate Todos jogam na fantástica Fala e fé de cada um E M1 Todos os dias Alex Amarelo Só pra esperar Que te invade Desafiar E separação de Concella Fica a voz do seu fiato Aguardando o novo Massacre de Maio É pra cima Labordaços Tempo eu sou na mão Sinal de proteção Outra agressão Outra agressão É pra cima Labordaços Quando a tropa atacar Imagem de incriminadora Requisitada Desse lucro Pra nós A ser feita Entupida Ela funciona com Fivão da vida Do estilo de vida É os esmagos Cortando a lataria Do Chevrolet É falência pra maritimato Provação também Sobrevivência Também é por conta Empresariado Que despreza O perfil do favelado Não tem nóis Um recanto Arrubando a fogatriz Não não consumo Preconceigo Toda minha embalagem Pelo rio A aniquilação Lupa vai ser censada Porque carboniza Fogos a pregoizada Pra cada dez Atransírios de burguês Entrou na sala Direita Quatro mil de nós por mês Longe do poder Só vou não preservar Esqueci Nasci com uma película Te enxumbo na pele Nem roteiro De ficção De aproximada Barbaris Cometida na fantástica Fábrica de cada vez O sistema vai modelar Bateria prima Se embalou Pra polícia desfigurar Dava a palco pra que? Fossil Ontem a rica Em outras conversas No crescimento E vai até o cemitério Do O sistema vai modelar Aqueira prima Se embalou Pra polícia Desfigurar Divasão M2 Entregou no empate Todo santo Na fantástica Fábrica de cada vez Boa noite DF Sem palavras Sem palavras mais uma vez Da fama Mas no caminho da favela No caminho de tentar representar Cada cara esquecido Na periferia Porque irmão Infelizmente a gente não tem voz política O que nós estamos assistindo aí pela televisão A prova disso Todo dia é uma nova máscara que vai caindo Certo? Só que irmão Nós temos que se preocupar Com nós mesmos Porque é o seguinte Enquanto eles estão ali roubando Enquanto a corrupção continua Nós estamos morrendo na periferia Nós estamos perdendo Nossa juventude E o rap ele tem uma grande importância Porque mano Aqui ó Aqui não tem mentira Aqui é a verdade Não tem manipulação da televisão Hoje a manipulação Quer que você derrube o governo Pra colocar o governo de direita no poder Mas não vai mudar porra nenhuma Porque é um bando de filho da puta Querendo foder todo mundo da periferia Não adianta você ir pra rua no dia 13 Falar mal do governo Porque mano Os que estão lá Tem a mesma intenção A empreiteira que financiou o Lula É a mesma que financiou o Aécio É tudo farinha do mesmo saco mano Certo? Então a revolução realmente está aqui É pensar na periferia É pensar nos moleques É evitar mano Que eles tentem ser O Doutor Leone do Gueto Salve Doninho Cristiano O Doutor Leone do Gueto O Doutor Leone do Gueto A prova viva Que seu sonho é sua espírita Tentei por anos O medalhão de padrão A primeira O medalhão de mil Me chamavam de Senhor Como a Sanderal se desculpava Por prender meu pavor Eu me senti incrocável Até se acolhado por uma equipe de captura Invadindo meu parco A contadora de cédula Três por cento influência Juntos com ônus da encanja Renei Até o rival Da melhor remuneração Pros verbes Que eu pagava Pra avisar Sobre incursão As contas varandas Eu compraram fiança Virei o truco Secretário de segurança Nada deixa opinião Por ficar mais anestesiada Do que a queda De um companheiro Na salvação confiscada Enquanto a mídia Destapava meus perfumes importados O juiz da minha folha Me dava pedido fechado Eu quero ouvir DesafASE Does que liga a vaticot É muito , por ficar mais Insolem atôde Costela Muralha C 만들어 Us Spain Me dava impuneração Em domilares alanvez Bus Cartiro Eu quero ouvir Plus Mais decide Eu tenho Tambora Por Colabor Então As Fui na mão, ó, pra carregar no celular Foto trabalhado de uma nova cia Tremula e amortização Deu de abocada, política, visa infinitiva E fui na mesma viatura que me fornece a dinamite A mesma tropa do setor Que recebe o combinado, mas corrupção ativa Eu sou fírus do juizado Achei que seria feliz pra caralho Com a cobertura no litoral E mandura abandonada quando minha mãe morreu Vem meu poder ilusório, se a liberação judicial Que eu colar no velório Chegue o sistema, pede você na leitora facial Passando com a cabeça da solista do grupo empresarial Resando o plinjado do corpo morto Não impide o reconhecimento dos pontos e medidas do rosto Só que o bote que traz bilhões de esgoto da proteção Vem, externo, seu nome na guia do IEBN A Smart TV arrorme a indenção pra desvalorização Quando o Sartre fez a raça antiga, só perseguição Esquete a fome, escoprando o escarpete A certa importância do golpe terá de ficha parede No sistema, carteirante, pelo menos 300 mil Que sonharam em ser o topoleone do Brasil No dia que foi libertado do prescígio Não tinha um carro me esperando com um amigo Não tinha areia de puta, jogador, doutor Nem os políticos que eu indiquei pelo leitor Vinte anos atrás era resgatado de copas de espírito Hoje nenhum dos sete filhos sabe que eu existo Tem um real pra pagar Os camarotes das voares Nunca mais vou ganhar Música em homenagem Quando sua mãe te manda fazer missão Quer evitar você ouvido o ordem palavrão Qualquer filhinho de papai que virou delegado Te golpeando com toalha E chefe bateado Se não te comem, se te prepara pro pai te torturar Te fazer não ver privada atrás de celular Você matar e apontar como um membro de facção Que resistiu a prisão E jogou na guarnição Seu cadáver vai ser Legitimado com texto Falso contendo uma lista de conferência Você é assassinado O portão finitinho é o nozinho do movimento Se transformou na tornozeleira De monitoramento Quem dominava dois milhões de metros quadrados Agora carrega os bens Numa sacola de mercado Se tiver ponto pra mãe lutar dando enterro Aceita os termos pra ser Então foi o leone do gueto Quanto mais do caixa e espectro e foge Rapaziada, praticar o esquema da hora Não desrespeitando o trampo dos manos aqui Mas é desnecessário Rapaziada aí da segurança Pode deixar os manos à vontade na beira do palco Neto, de boa Neto, fim de desrespeitar ninguém Sem tirar ninguém Vamos respeitar os caras Sem tirar ninguém Mas só que é desnecessário realmente Porque aí Rap nacional é diferenciado Todo mundo tá aqui, mano Pra trazer um carinho Todo mundo tá aqui pra demonstrar O amor pelo rap O amor pela cultura E é isso, mano Vamos fazer uma revolução aqui Cantando com o coração Porque aí realmente Isso faz boa diferença Não é porque eu tô querendo incentivar Que todo mundo cante Mas não O rap, mano Ele Desde que eu me conheço como gente, mano É a única coisa que eu vi fazer mudança na verceria O rap salva mais vida que qualquer política social Eu não vi nenhum político fazendo metade do que o rap nacional já fez Se hoje o moleque da periferia usa a camiseta 100% negro É por causa do rap nacional Que a gente fala de Martin Luther King Igual com o Exo B É por causa do rap nacional Então nós fizemos uma revolução muito grande E foi dessa forma aqui, ó Cantando no show Se respeitando Isso é muito louco E foi dessa forma aqui, ó Que a gente fala de Martin Luther King Que a gente fala de Martin Luther King Obrigado.